Calma Bora levar logo, nega Levar logo, bora Levar logo, leva, leva Levar logo Vamos embora Vamos ficar sentado Levar aí, levar aí Vamos levar ele Ele tá todo Quem tá bem com o negócio Como é levar ele, homem Vem, quem levou Vamos levar ele, homem, do carro Eita, alguém Vamos lá Vamos lá Vamos lá Qual foi? O Wayne ali, o Wayne O Wayne O Wayne, ó A mesa foi o campeão O Wayne Essa reta se roube Deixa eu filmar a mãe de novo É só Vai marchar, roga É só Tem que mostrar Passar Ainda 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 Ainda